1, 2, 3 Com a corrente do mal Mike pronta pra dar fuga Taxa tá em bed style Toma topa na bimba O cigarrinho cai da orelha Não cai da garupa Sempre na cintura Respeita o suco de fruta Mike Zim, Johnny e Big Mike Brata, 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 brata Brata, brata, brata Brata, brata, brata Vem moleque, vem moleque Vem moleque Vem moleque E aí? Contra a excêntrica do Johnny Contra esse trio Pra poder a gente ver quem passa pra próxima fase Eu gostaria de anunciar Chega pra cá Não, Black e Willity Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Satisfação, satisfação aí Zuluzão que acabou de deixar uma entrevista ali pesada Com nossos comentaristas Bruno Lima e Magneto Tamo junto E vamos pra última batalha da primeira fase Winit, Black e Nel Versus June, Mike e Big Michael Parou aí Vocês tolhem, eles começam Vocês começam Dabarou? Big Michael, Mike e Johnny começam Vem DJ Vem DJ É a última batalha da primeira fase Eu quero ver geral gastando essa energia que vocês tem aí Vão pra cima, vem Vão pra cima geral Vem, assim aqui Toma, toma, toma 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 Toma, toma Toma, toma Toma, toma, caralho Eu vou fazendo rap Esse que é o meu trabalho Ui, chavoso Meia na canela Hoje eu levo o seu crânio pra minha favela Calma, mano, que eu sou MC Rap de verdade agora, mano Você vai se abstrair Me dá licença que hoje eu mato o suco de fruta O Johnny inveja o Orochi O Mike ajoelha e chupa Pega a visão do bagulho Veja como é que é a estratégia Eu invejo o Orochi Pelo visto você me inveja Mas eu tô tranquilo Meu parceiro deixa só se dizer Bate de frente A hora que você quiser Eu acabo com você Você inveja o Orochi Ele te inveja Calma, tua marada Que a rima é maleável Inveja o Orochi Ele inveja você Você é tão invejoso Que sua inveja é invejável Fraga, isso é Uou, uou, uou Ye, 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 ye Ah, 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 ah Me leva pra sua favela Moleque cê da goela Me leva pra suas favelas Porque lá eles sabem quem são os black Leva que eu subo na biqueira Tiro foto com os moleque E ainda inspira você rap Vamos lá, vamos lá Vem, vem, vem Uou O que se virou Agora eu vou começar a atacar Porque esse índio aqui na minha frente Sinceramente não vai aguentar Você sabe lá na biqueira Se cê não sabe, pode falar Maloqueiro e não sabe na biqueira Tira quem tá trabalhando de lá Realmente, Big Mike Nessa aí cê tem razão Mas eu vou trazer um papo Diferente pra favela Eu trabalho na biqueira E já fica informação Minha arma é o Mike E cê tá na frente dela Isso é rima de improvisação E claro, mano, que cê não rima na situação Ele falou que vai subir Subir na minha favela Sabe na minha favela que você é expulso Porque na favela só sabe quem conhece o maicão Sabe quem começa o maicão Só que agora eu vou rimando assim Vou fazendo improvisação Você não é o maicão Se contenta aí cê é Mikezinho Caralho Ei, ei Mando na moral Tá ligado o vagabundo que eu vou Mandando agora a minha rima verdadeira Você é sequela E você nem mora na favela E se morasse nunca ia ter respeito na biqueira Olha só quem tá falando maluco de favela Sabe meu parceiro que você não é atleta Você é o maicão Só que hoje você vai perder Muito mais que a bicicleta Uma bonequinha muito doido Rude, deixa eu te falar Ganha da parada A sua arma é o maic Não adianta nada Se sua arma tá descarregada Só Ei, 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 ei Olha só, olha só, olha só, olha só Eu não vim aqui citar o nome de terceiros Se liga que o Black não é Tony Hawk Vai roubar minha bike, cê é maicão A única coisa que cê rouba é a Gabo e viste do Krauk Pra mim você é fraco, camarada Cê é que falou isso no som Então prestar atenção que eu botei uma condição E mostro que o verso aqui é bom Ei, tá falando do Krauk Black do nada Acho que esse verso foi decorado Ele batalha em outra batalha Qual foi Black, cê tá apaixonado? Não, perdoa, não vou te falar Agora na sua frente eu vou dizer Pô, cê tem a arma na mão Vai com a sua arma, quero ver me bater A minha arma tá descarregada e pá Mas eu te digo que não faltou estrutura A minha arma bonitária e carregada Mas eu tô com um colete de MC que tem da cultura Então, fica a sua mão Quem é você pra falar aqui no meu estado? Não esquece que você não merece estar aqui Você enfrenta jurado Primeiro rádio na casa Vamos que vamos, família Gratidão a cada um que tá aqui pra prestar atenção Por ordem de quem começou Barulho pro trio do Mike Barulho pro trio do Black Barulho pro trio do Johnny Barulho pro trio da Winit Barulho pro trio da Winit 1 a 0 Johnny Mike e Big Mike Terminou, começa Mão pra cima geral Mão pra cima geral Mão pra cima geral Mão pra cima geral Geral Ei, ei, ei Jogar a mão pra cima Ei, 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 ei Let's go Yau, yau Yau, yau Ó Ó O Jerry falou que eu tenho inveja dele Mano, você tá pronto pro perigo Você já tá esquecendo que eu fui dentro do tanque E te dei uma surra na frente do caldo amigo Tá ligado o vagabundo que o mergulho é sério Independente do que aconteça Na frente de onde você tem panela Eu fui na sua favela e arranquei sua cabina Fala do crack 2, agora eu não desabo Depois que eu acabar com esse trio de mega Forró a barra B.M.W Você tá ligado nem meu mano, essa que é teta Você não é atleta, eu roubei a bike E agora eu vou roubar sua bicicleta Mike, cala a boca, tá de toca Pra mim, cê é ferguês Você lembra quando eu fui na aldeia Seu fã clube, corre e falta duas vezes Então fica suado Mas sabe como lança, pela você não olha Por isso cê tá aqui, se deseja por daqui Eu tô aqui porque já andei muito a pé Ah, siga agora que eu vou contar uma parada Play a coin, acompanha o big bike Eu tava no Rio na semana passada Você quer falar a terra do tanque E eu vou falar do coliseu Colenada, batalha, amassei sua placa Vamos quando eu, você esqueceu? Olha só, o big Mike tava no Rio Agora responde porque voltou Aproveita que você tava no Rio Hoje vai comer o pão que o diabo amassou Não vou de açúcar, só nem me identifica Por isso agora o black vem e suplica na moral Você falou que você rouba BMW Você não rouba nem bike, você nem sabe dar um grau Você falou pra mim Que você me ganhou na minha casa na mata Então ganha mais 47 tanques Que assim nós empata Você falou que eu não mereço tá aqui Porque eu desafiei o jurado Me roubou o desafio Tá no vacio e tem que ser cobrado Ganhar mais 40 e empata comigo Você sabe que agora eu vou desenvolver Mas lá no tanque você ganhou de mim Quando eu colhei eu amassei você Porra, mano, você tá ligado Que essa aqui é a minha jornada Eu falo do que eu fiz na minha vida Você fala de caminhada passada Você falou pra lembrar quando você colou na aldeia Mano, não se aprofunda Tarde, quando você colou na Deus O Zulu Zou colocou seus pés na tua bunda Namorado, isso que não é bacana Você lembra do seu ditado Não é preta de quebrada Preta que faz drama Essa rima do Zulu não é sua Sua, você quer surfar o rap dos outros Então o conselho continua Agora eu vou só falar pra você Que é o inédito e ele tá cuja Só que o tanque ficou no passado Aqui é esse pessoal lavar roupa suja Lavar roupa suja Isso não ainda é um papo maduro Fala até do passado Mas se você não sabe Olha pra lá pra ver o futuro Eu vou falar uma fita Já falei, vou falar o que aconteceu Esses três aqui é meu freguês Aqui bate na leste Os dois do Coliseu Vem geral, vem na baia, vem Vou Aproveita que é a última rima Você tá com o mic na mão Só que agora eu sou intuitivo Aí convidado exclusivo Esse seu veio fazer react da sua ao vivo Pra mim você é fraco, você não entende nada Por isso é claro que pra mim você é um merda Pra atacar o pescoço que eu trago ela no peito Só que você não defende a alma que você carrega A Unity é boa O Neo é bom Trouxeram o Black No dia ninguém melhorzinho, não? Não! Se ligar só inocente Se não acontecesse o passado Existiria o presente Não! Muito barulho pro Amatória! Não! 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 Descerou! 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 Tá bem fraco Não, não, tá devagar Tá devagar Quem quiser terceiro vai ter que gritar mais pro trio da Willis, tá ligado? Que aí vai ter terceiro Fora isso, mano É dois a zero e poucas ideias Vamos que vamos aí, família Por ordem de quem começou Barulho pra quem acha que deu Neu Black Willis Barulho pra Mike, Big Mike e Johnny Dois a zero, confirmando É isso! É isso! Muitas palavras pra Willis e Black Mão! Talvez Descerna É isso! Re-e-e-s